E aí, galera, tudo bem? Aqui é o Headshot RJ com mais um vídeo para vocês. E neste vídeo, galera, Doutless! Trazendo uma super build que vai ajudar os veteranos e principalmente os iniciantes aí no Doutless. Já vai deixando aquele gostei para não esquecer e fortalecer o trabalho do redinho e bora para a build. Bom, bora! É isso mesmo que vocês estão vendo no título do vídeo. É uma build de mochila, assim, uma build para carregar os iniciantes, né? Eu sei que o Doutless tem uma comunidade maravilhosa e os veteranos sempre estão ajudando os novatos, né? Eu vejo isso no Discord direto. Muita gente nova chegando querendo passar heróica, querendo passar aprovação e sempre tem um veterano querendo ajudar. Mas o problema é que os novatos não têm muitas células, não têm muita proteção, então eles acabam morrendo e fica difícil de carregar, principalmente numa intensificação heróica. E essa build aqui veio para ajudar os novatos e ajudar também os veteranos que estão carregando os novatos. É a build mochila do redinho. Vambora! Essa build aqui, meu amigo, você fica invencível e imortal. Vamos lá! Espada do Skarnes. Você pode utilizar outra arma do Skarnes, mas eu acho que a espada é bem mais fácil, né? Você só usa o ataque forte. Coloquei aqui Tenaz, Parasita, especial sobrecarga valente, é o especial padrão. Núcleo da lâmina remendadora. É o primeiro mod do caminho do Slayer, então é baratinho de liberar ele. Onicela do Bastião para a gente ter escudo, lanterna do Skarnes com catalisador, capacete aqui exótico, a fornalha vulcânica com parasita, daqui a pouquinho eu falo mais sobre isso. Peitoral do Gnashia com conservação, luva do Sharrog com catalisador e a bota do Gnashia também com Tenaz. O único elixir que precisa é o de sobrecarga a etérica. Aos novatos que utilizarem essa build aqui, você só vai farmar o Sharrog, que é esses dois aqui, o capacete e a luva. Vai farmar o Gnashia, que é o peitoral e a bota. E vai farmar o Skarnes, que é a espada. Aqui no menu principal você vê em caçada, campo de batalha, as primeiras ilhas aqui você já tem o Gnashia. O Skarnes você tem aqui em cascata de ferro, então muito fácil de farmar. O Sharrog, a gente tem rocha partida, que é uma ilha superior à cascata de ferro. Em questão de farm, é muito tranquilo. O lance é as células, né? Você tem que ter as células mais três. Todas essas células estão dropando nos núcleos, tá? Acredito que essa build aqui, para uma galera que é mid-game, vai ser super tranquilo de fazer. Esqueci de falar da unicélula de baixião, que você vai fazer, né? É um pouco complicado para quem é novato, mas você vai utilizar bastante no futuro. Sobre o capacete exótico, muita gente deve estar se perguntando Red, como que eu pego esse capacete exótico? É muito fácil. Você vem aqui em menu principal, caçada, campo de batalha. Você vem na ilha Cabo Fúria, que é essa ilha que eu já estou aqui. Você pode ir em uma partida privada. E você vem reto aqui, ó. Do início, vai até essa cachoeira de areia, bem aqui de frente. E dentro dela, você consegue pegar o projeto aqui do capacete exótico. Só interagir aqui. Beleza? Dá continuar. E voltar para a Hamsgate, que o projeto vai estar lá com a Moira, tá? E aí você faz. Como já falei, você vai precisar farmar somente o Charrog. É claro que é complicado você dar o surto de energia nos equipamentos, né? Nessa build aqui eu dei surto de energia, né? Usei um coração A etérico nessa build. Se você tem muita dificuldade, sugiro você dar surto nesse equipamento aí, nessa build, que vai te ajudar bastante. A galera vai conseguir te carregar na heroica, na provação e tudo mais. E essa build também funciona para a galera que não tem intensificação 10-50 upada, ou qualquer intensificação. Você pode usar essa build para upar a intensificação. Eu não sabia onde testar essa build, eu fui numa provação destemida. E olha só, eu acabei passando em 12 minutos. Está sem unicélula porque, por algum motivo, bugou. Eu entrei na provação sem o bastião. Mas mesmo assim eu consegui passar em 12 minutos. É claro que está com duas espadinhas porque foi acima de 5 minutos. Mas não morri. Vocês podem ver aqui que eu não morri. E fiquei batendo ao surround que está na provação agora. Então, vocês podem ver que tem muita gente tendo dificuldade. Eu passei em 12 minutos com essa build sem dano algum. Essa build aqui é de proteção. Eu não morri de jeito nenhum batendo direto no surround. Mas como ela não tem muito dano, realmente é uma build mochila. É uma build para você ser carregado. Infelizmente, não tem como eu testar muito bem essa build, né? Porque eu já tenho tudo avançado aqui no game. E eu já sei esquivar dos behemoths, né? Vou acabar não apanhando dos behemoths. Mas dá para a gente testar numa ignira e numa heroica. Vambora? Vambora, chegamos aqui em ignira. E uma dica aos veteranos, né? Caso tenha algum veterano assistindo ainda. Divulgue esse vídeo aí nos discords de Dautris. Nas comunidades de Dautris. Para os novatos. Caso você queira carregar os novatos aí. Guarde essa build nos favoritos. Quem puder deixar o like para ajudar o canal. Usar a tag. Agradeço muito, muito obrigado. E a dica para os veteranos é a seguinte. Utilize o machado. Porque o machado é uma arma muito boa para você carregar os iniciantes. Você pode carregar com qualquer arma, tá? É um cara que sabe jogar com aquela arma. Ele vai saber carregar com qualquer arma. Mas o machado, você compensa aquele dano que o novato não está fazendo, né? Porque essa build aqui, vocês podem ver. Ela é uma build só para proteção. Deixa eu usar o elixir aqui. Porque o elixir é importante, tá? Principalmente se for heróico, aprovação. Se for 10,50, nem precisa usar elixir. Mas, ó, vou tomar o dano aqui para ativar a ira. Ó, o especial. Esse especial é muito bom, cara. É o iniciante. Aí você consegue ficar dando dash aqui. Ó, escapar dos behemoths ou avançar para cima deles. É muito bom. Então, eu sei esquivar. Então, esse é o problema aqui. Não tem como eu testar muito essa build. Mas vocês podem ver, cara. Olha isso. Estava com 1.700 de escudo. 1.600 de vida. Então, é muita vida, ó. Você pode apanhar. Estou com 1.600 de novo de escudo. Tenho um coração flamejante para a pessoa não pegar fogo. Ó. Muito fácil. Eu só uso o ataque forte, cara. Você só usa o ataque forte. 1.800 de escudo. É uma build muito boa para os novatos, cara. Muito boa para você ser carregado. Ó, 2.000 de escudo mais 1.600 de vida, cara. Essa build aqui é muito tanque. Muito tanque mesmo. Mas não utilizem para o dia a dia. Não utilizem nas ilhas sozinho, tá? Só quando você for carregado por alguém. Porque esse aqui você vai ficar duas semanas para matar um bicho. Olha quanto de vida. Estou level 20, né? Olha o quanto de vida eu tirei de um Karabaki. O Karabaki é um dos behemoths que tem menos vida no jogo, né? Ele é papel, cara. Ele é papel. E mesmo assim, eu não consigo matar ele. Se eu for matar ele aqui, vai demorar muito. Eu só quero mostrar para vocês que é tanque, tanque demais essa build. Mas realmente, eu acho que é a das builds que tem menos dano aí que eu estou trazendo no canal. Essa aqui não tem dano, 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 né? É proteção, 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 né? Tá aí, ó. 2.000 de escudo, 1.600 de vida. Cara, você tem que ser muito ruim para morrer com uma build dessa. E eu batendo direto aqui, não estou nem esquivando, ó. Você vai batendo direto. Foi o que eu fiz na provação destemida lá com o Shuroud. E passei em 12 minutos sem morrer. E é isso. Vamos para a heróica. Vamos testar na heróica. Será que dá para morrer na heróica? Aqui não está morrendo, não. Vamos embora. Chegamos aqui na intensificação heróica radiante. E essa intensificação, na minha opinião, é a mais difícil. Principalmente para os novatos. Porque o Cronóvaro, ele enche a vida, né? Então, muita gente tem dificuldade. Normalmente, os Behemoths Radiantes, né? Aí, ou a Lyra, é bem chato, né? Vamos usar aqui o Elixir de Lanterna. Eu chamo o Elixir de Lanterna. Eu acabo esquivando, mas eu vou deixar ele me bater. O problema é que eu esquivo naturalmente. Às vezes, eu nem... É automático, já há tantos anos jogando o Doubtless, que eu acabo esquivando, né? Não tem como ficar apanhando toda hora aqui, né? Mas vamos supor que, pelo menos, o novato consiga esquivar algumas vezes, né? Eu vou deixar encher o escudo todo. Tentar, pelo menos. E aí, vocês vão vendo a movimentação. É só pegar o padrão da movimentação do Behemoth, não tem problema. Estou apanhando bastante aqui. Vocês podem ver que é super tranquilo. Dá uma esquivada. Se você conseguir esquivar 50% dos ataques, você se mantém vivo, com certeza. E é claro que tem que bater no Behemoth, tá? Porque tem o escudo do Bastião, né? O Bastião gera escudo para a gente. Batendo no Behemoth, né? Se você não bater... E olha só que maravilha. O capacete exótico, ele cria um escudo de estamina, né? Um escudo de vigor. Então, você não gasta o seu vigor todo. Olha lá, ele vai criando. Você vai batendo, ele vai criando um escudo de vigor. E você tem estamina para esquivar. Por isso que eu escolhi esse capacete. Ele é muito bom para os novatos que querem esquivar a todo momento. A galera que tem dificuldade de esquivar. Ó, apanhando bastante. 1600 de escudo, 1600 de vida. Você pode usar o especial para se aproximar do bicho, ó. Enquanto ele está fazendo a animação. Esquivou. Esquivou. Super tranquilo, ó. Vou deixar ele me bater. Pouquíssimo dano. O Parasita faz com que a gente tome menos dano. E ele vai tirando um pouco do escudo, né? Aos poucos. Mas a gente vai ganhando tanto escudo, cara. Que o Parasita meio que está lá só para tancar mesmo. Fazer a gente tancar esse dano. Olha isso. Quanto dano eu já tomei. E estamina para caramba que eu tenho. E aí? Tiramos um pouquinho da vida do Alira. Super tranquilo. Não estou me preocupando em morrer. Ó. Pode me bater, Alira. Pode me bater tranquilamente. E a gente tem muita proteção aqui. Vou sair dali. Ó, vou encher o especial. Pego meu coração flamejante para dar ataque speed também. Proteção contra o fogo. A esquivada de leve especial. Aí, ó. Posso me aproximar do Behemoth. E é isso. Eu não vou ficar aqui não, senão vou demorar muito. Essa build não tem dano, como eu já falei. É para ser carregado mesmo. Você fica imortal, mas não tem dano, né? Se a gente bota muita proteção, a gente não tem dano. O único dano que eu tenho aqui é do Tenaz. E da Ira quando a gente apanha, né? Quando a gente toma algum hit. Provavelmente o Novato, ele vai apanhar toda hora, né? Não sabe esquivar. Então, por isso que eu coloquei a Ira, né? Para justamente ele ter um pouquinho de dano e ter que bater no Behemoth. Para gerar o escudo. Tem que ter dano para gerar o escudo com o Bastião, né? Não adianta só bater para ter o escudo com o Bastião. É baseado no dano, né? Da arma. E só usar o ataque forte, galera. Só usar o ataque forte. Vai ter estamina infinita aqui. Com um capacete exótico. E é isso, ó. Tranquilo, tranquilo. Ó. Deixei ele me bater. 1.500 de escudo. Olha lá. O escudo descendo devagarinho por causa do Parasita, né? É muito bom, cara. Muito bom. Essa build aqui está sensacional para quem for carregado, tá? Mas não tem dano. Cara, uma informação muito importante para finalizar o vídeo aos novatos. Se você está numa heroica e você morre, deixa a seringa para o boss, né? Não utilize a seringa no começo. Deixa a galera te reviver. Eu vejo muitos novatos aí que morreu e já usa a seringa. Quando você está sendo carregado, cara, o ideal é você não morrer, né? Mas se for morrer, deixa o cara te reviver para deixar a seringa no boss lá. Porque quando o bicho fica com 100% de perigo, ele fica mais forte e você não consegue... O seu aliado não consegue te reviver. Você consegue se reviver com a seringa. E é isso. Você não caindo no chão, o perigo também não sobe. Está vendo que o perigo lá está 29? Olha quanto tempo eu estou batendo nele aqui e o perigo está subindo devagarinho. Então, o ideal é você não cair no chão. O ideal é você não morrer aqui. Que vai ajudar muito o veterano a te carregar. Fechou? Então é isso, galera. Eu vou ficando por aqui. Só um detalhe, cara. Eu estava pegando fogo envenenado ali no Alira. Eu queria morrer para voltar para a Hamsgate para finalizar o vídeo. E não conseguia morrer, cara. Fiquei mó tempão para conseguir morrer. Essa build aqui realmente está imorrível e imortal, cara. Recomendo para quem é carregado. Vale muito a pena. Você não vai atrapalhar. Porque às vezes a gente quer ser ajudado, né? Mas acaba atrapalhando também quem é veterano. É isso, galera. Conto com o gostei de vocês. Não esquece a tag Epic. Antes das compras, Headshot RJ. Tudo maiúsculo, tudo junto. Debaixo do personagem na loja do Dauntless. Queria agradecer os membros. A galera que apoia diretamente o canal. Muito obrigado. Caso queira apoiar o canal diretamente. Primeiro link na descrição. E também no botão Seja Membro. Inclusive tem um membro com desconto até o final do ano aí. Confere lá e vire membro. E é isso. A gente se vê no próximo vídeo de Dauntless. Seja dicas, builds ou tudo mais. Grande abraço. Até a próxima. Fui.